A literatura se divide em duas partes, prosa e poesia. Verso é cada linha de um poema. Um soneto, são 14 versos, são 14 linhas, dividido em quatro estrofes. As duas primeiras de um quarteto, as duas segundas de um terceiro. A palavra é uma coisa estupenda, é uma força retumbante. A prosa, a palavra começa numa linha e não tem nada. A gente pode escrever de vai do sentido, pode sentir de qualquer outra. A poesia vai, o verso vai até o fim da linha. Eu estou desatualizado, mas há muitos anos, há um meio século atrás, disse que havia 128 línguas na Terra. O Canadá não é bilíngue? O Canadá fala duas línguas. Ontem, o latim era a língua científica. Era a língua da igreja e língua científica. O padre, a missa só pode ser celebrada em latim. Se alguém quiser, chega aqui e me dá 50, 100, 200 ou 300 reais. Se não quiser, eu passo dias aqui, quase sem comer. O cinema, ele vê que é uma cultura mais elevada. E uma pessoa que não sabe o que é, que não sabe o que é, não diferencia o que é, não sabe o que é prosa, não sabe o que é poesia, ele não é muito bom para determinar. A gente tem condição de sustentar um trabalho sobre a língua. Não é só o senhor, é todos que vêm aqui, sem exceção. Não aparece aqui uma pessoa que tem a procura, não aparece uma pessoa que dê gosto de a gente conversar com ele. Sr. Alfredito, para dar gosto de conversar, precisa ser uma pessoa, uma pessoa que tenha cultura, que tenha nível intelectual, que tenha cultura. Olha, para a gente encontrar só, é ignorância. Não vale a pena a gente falar, não vale a pena. Eu passei muitos anos comendo só gordura do supermercado, gordura do açougue. O açougue tira aquelas gorduras dadas da carne, e o que o cliente recusa. Eu comprava aquilo, fritava, passava farinha e comia. Muitos anos comia com farinha de trigo. Olha, eu gostava, e todos os grandes escritores, os principais grandes escritores brasileiros gostavam. Não vou citar nem nome, mas tanto na prosa como na poesia. Procurava comprar o livro, tudo que eu encontrava. Eu comprava. Diariamente eu escrevo, eu tenho o meu diário. Oferta Gerson das Páginas Autógrafas. Há 24 anos, 29 de abril de 1978. 29 de abril de 1999, mais três condicionados. Expulsaram-me, indiretamente, de meu domicílio. A rua 4, número 50, Vila Gomes, São Paulo. Pelo qual pagava 1.620 euros de aluguel. Ficou lá, tudo possuía. Assim no condicionado. São Paulo, 29 de abril de 1999, mais três condicionados. A pessoa vai internada no hospital psiquiátrico, vai internada no hospital, pelo menos no hospital psiquiátrico. Eles dão a injeção. Aquela injeção anestesia o instinto da perpetuação sexual. A pessoa perde a força viril. Ela não anestesia só isso. Ela anestesia a parte que ela quiser. O que ela quiser. Então, se ela quiser anestesia, anestesia geral. Ou parcial, outras coisas. No caso, ela anestesia a sensibilidade, a parte artística, a parte que funciona para criar a literatura, a poesia. Porque é um homem escravizado psiquiátricamente, deserdado de tudo, sem profissão, sem família, sem pato. Então, a pessoa, tudo, segregado de tudo, torturado noite e dia, escravizado psiquiátricamente, é rádio na cabeça. Sabe tudo o que eu quero, tudo o que eu estou pensando. É só que eu dizendo isso. A psiquiatria fez isso comigo, na parte de literatura, em relação à literatura. Ficou os poetas que eu ainda lia, que eu gostava, ainda sentia alguma coisa. Cassiana Ricardo, entre outros, Cassiana Ricardo e Manoel Bandeira. Para o poeta, para o parnasiano, a poesia é uma obra de arte, comparável a uma peça de universaria. A um disse assim. Inverjo o orívio quando escrevo. Imito o amor. Com o que de ouro, em alto relevo, faz uma flor. O orívio não vai fazer uma joia manchada, cheia, áspera. Ele faz aquilo com o maior esmero, com o amor. Inverjo o orívio quando escrevo. Isso é, quando o poeta está escrevendo, ele está vendo o que? O que ele está dizendo? Inverjo o orívio. O poeta, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe o que ele está criando. Ele sabe tudo o que ele está fazendo. E o que ele cria, às vezes, pode ficar eternamente desconhecido do povo, porque ele não encontra um leitor à altura de compreender. Poesia não é para qualquer um. Claro. O que ele está fazendo? Obrigado.